Viver mais e melhor. Afinal, quem não deseja ter saúde? Uma grande contribuição vem das escolhas que fazemos, de hábitos simples e de mudanças na rotina. E em sintonia com este tema, hoje entrevistamos um expert no assunto, o endocrinologista e nutrólogo Leonardo Higashi. Diretor da Clínica Higashi Londrina, Dr. Leonardo, nos recebeu e é o protagonista do quadro entrevista deste mês. Confira! Dr. Leonardo, podemos dizer que hoje as pessoas vivem mais. O que contribui para este aumento da longevidade? Então, Thiago, realmente nos últimos anos teve um aumento progressivo da longevidade e esse aumento foi devido ao avanço tecnológico, o avanço da ciência, novos tratamentos. Hoje em dia, antigamente se morria muito fácil por infecções, por problemas crônicos, que hoje em dia tem muito mais tratamento e foi aumentando essa disponibilidade de tratamentos e isso acabou aumentando a longevidade. Agora, existe uma preocupação daqui para frente se isso realmente vai continuar aumentando, porque a gente sabe que hoje em dia o estilo de vida da grande maioria das pessoas não está favorável e talvez esse avanço tecnológico vai ter um limite. Então, a gente está se questionando, será que realmente as próximas gerações vão se beneficiar desse aumento ou vamos começar a regredir? Então, isso é um questionamento que estamos fazendo. Doutor, e quais os principais vilões hoje destas novas gerações no dia a dia? Com certeza, Thiago, os principais vilões é o que a gente fala que é o estilo de vida, né? É o sedentarismo, é o excesso de tela, o excesso de ficar parado, né? O excesso de alimentos ultraprocessados e industrializados com muito açúcar, carboidratos, né? São muitos palatáveis, né? São os comfort foods. E, infelizmente, por exemplo, a gente está avançando tecnologicamente, mas a gente está perdendo a batalha contra o excesso de peso, né? Então, a gente está vendo que hoje em dia quase metade da população do mundo está sem o do peso. E as estatísticas são extremamente preocupantes, né? Que em 2050 isso vai chegar a 70%, 80% em alguns lugares, como por exemplo nos Estados Unidos. Então, se você imagina, será que realmente nós vamos ter futuras gerações saudáveis? Eu sou preocupado. Se a gente não conseguir mudar essa batalha e essas estatísticas realmente forem realizadas, eu acho que muito provável que não. Doutor, vivemos num mundo cada vez mais veloz. Qual o efeito dessa velocidade no dia a dia aí da população? É, então, o que a gente estava até falando, né? Que hoje em dia, com essa conectividade, hoje em dia a gente tem pouco espaço livre, né? Parece que toda hora você está trabalhando, né? Não existe mais hora de descanso. Muitas vezes você está em casa, no WhatsApp, respondendo perguntas. E isso é ruim para a saúde, na verdade. E isso acaba, muitas vezes, gerando uma alimentação de má qualidade, porque a pessoa não tem tempo para preparar um alimento saudável, pede muito comida, né? Por aplicativo, né? E nem sempre faz as escolhas mais saudáveis. Então, assim, eu acho muito importante, acho que a tecnologia e essa velocidade que nós estamos é muito legal porque a ciência avançou demais. E antigamente, na minha época que eu fiz faculdade, hoje estou fazendo 20 anos de formado, esse ano, a gente quase estava começando a internet, nem tinha. No meio da faculdade, imagina, para você pesquisar, você ia para livros, né? Para um monte de coisa. E hoje em dia, você, a toda hora, você pode acessar um artigo e ter a informação que você quiser. Mas, por outro lado, você também está ficando com pouco tempo livre para fazer as escolhas corretas, como, por exemplo, conseguir preparar um alimento natural, comida de verdade. E, o mais importante também, ter a rotina de praticar atividade física. Uma dica, diante de tantas informações, para quem vai ao supermercado, por exemplo, você sempre tem uma dica aqui em relação a olhar o rótulo. É isso, doutor? É, olhar o rótulo é importante. Mas, vamos esquecer um pouco o rótulo. Pega as coisas da natureza, né? As frutas, legumes, verduras, raiz, tudo que vem da natureza, né? As carnes, os peixes, esquece os empacotados, né? Mas, lógico, tem alguns empacotados que têm substâncias interessantes, mas sempre tem que olhar e ver o que tem. Um conservante, um corante. E sempre é possível ter, né? Porque alimento precisa ser conservado, né? Diferente do alimento fresco, natural. Então, se você for ao supermercado, tente pegar as coisas que são da natureza mesmo, né? Aí você não vai errar, nunca. Uma pergunta polêmica agora. Quem senta aqui na sua cadeira e fala assim, doutor, eu adoro um refrigerante zero, não tem açúcar. Qual a sua resposta? Olha, eu sempre falo que refrigerante, independente se é normal ou zero, não é saudável, né? Já tem estudos mostrando isso, né? Que o consumo de refrigerante diet aumenta algumas doenças, inclusive ABC. Tem estudos que até falam que altera a microbiota intestinal, favorecendo a diabetes, a obesidade. Então, não adianta. Não é saudável. Não é porque é zero que está livre, né? Doutor, com tantas técnicas, tratamentos e medicamentos, o que devemos priorizar para termos uma saúde física e emocional? É, Tiago. Assim, eu acho que sem saúde física, dificilmente seu emocional vai estar legal. E ao contrário também, né? Sem a saúde emocional, seu físico é abalado. Então, para você equilibrar os dois, na verdade, é um conjunto de fatores que você precisa ter. Mas a base são hábitos de vida saudável, né? Então, hoje em dia tem estudos mostrando que a prática regular de exercício, principalmente pela manhã, tomando um sol, né? O sol do dia, né? Aquela exposição, isso ajuda muito no seu ritmo biológico, no seu ciclo cicadiano, você ter rotina, né? Então, assim, eu costumo falar para os meus pacientes que o nosso corpo gosta de rotina. Rotina de fazer exercício, rotina de ter uma alimentação natural, saudável, né? Ter uma rotina de convivência com a sua família, ter amigos, né? Para você dar risada, né? Para você combater o estresse. Ter uma rotina de sono, ter um horário bom, se possível dormir cedo, que hoje em dia já tem um monte de estudos que mostram que trocar o dia pela noite é muito ruim para a saúde, né? Está associado a uma série de doenças. Ter uma rotina de tentar ter um sono de qualidade, né? Que muitas vezes não é simples, que às vezes você vai ter que usar recursos tecnológicos para isso, né? Desde medicamentos, desde tratamentos. Mas a gente buscar essa rotina que hoje em dia, quem que não tem estresse, né, Thiago? Todo mundo tem problemas, todo mundo tem estresse. E o mais importante é como a gente absorve isso e transforma isso, né? Então, a gente conseguindo ter uma rotina saudável, com os pilares mais importantes, que é exercício, uma alimentação, o equilíbrio da parte emocional, o sono. Lógico, outros tratamentos vão ajudar. Muitas vezes, uma pessoa precisa de um recurso hormonal que está desequilibrado, ou um recurso nutricional, ou até mesmo medicamentoso. Mas se você não tiver essa rotina de saúde, dificilmente, né, você vai conseguir lidar bem com os estresses do dia a dia e vai ter uma saúde, tanto física como emocional. Doutor, e falando em atividade física, qual o protagonismo dela na rotina, no dia a dia? Eu costumo falar para os meus pacientes que atividade física, isoladamente, isoladamente, lógico, quando a gente fala em saúde, tem vários pontos, mas isoladamente, a prática regular de atividade física é o que mais reduz doença, né? Então, se você quer reduzir doenças, se você quer ter saúde, você tem que praticar atividade física regularmente. E essa regularidade, não sou eu que estou falando, tem estudos que falam isso, né? Por exemplo, a Sociedade Americana de Medicina Esportiva fala que para você colher esses benefícios, você tem que ter pelo menos duas vezes de exercício de força, que é a musculação, né, ou outros tipos de exercício de força, e pelo menos cinco vezes de exercício aeróbico, meia hora moderado. Se for intenso, pode ser 25 minutos, três vezes na semana. Então, você vê que a rotina de exercício, ela não é duas vezes na semana, né? Então, os estudos falam que para você colher esse benefício, é em torno de cinco vezes na semana de alguma atividade física, né? E combinada, né? Não só um tipo de exercício. Mas, com certeza, é o hábito de vida que se você praticar, vai ter maior impacto na redução de doenças isoladamente. Doutor, restaurar e manter o equilíbrio na vida, qual a chave para isso? A chave para você ter uma saúde, na verdade, é aquilo que até falei, você ter uma rotina saudável. Mas, se eu fosse equilibrar os pontos, né, mais importantes que eu acho, seria alimentação saudável, rotina de exercício, um sono de qualidade, controle do estresse, melhora da saúde do intestino, que hoje em dia se fala muito, né? Das doenças crônicas relacionadas com o intestino. Cuidar com toxinas, né? Então, hoje em dia, a gente tem, infelizmente, estamos vivendo num mundo extremamente poluído, de muitos tóxicos ambientais, e isso está afetando a nossa saúde. Então, tomar cuidado com essa intoxicação alimentação de coisas que fazem mal para a nossa saúde, um conjunto com equilíbrio dos hormônios, né? Controle inflamatório, controle do peso, obviamente, que, lógico, quem faz uma rotina de alimentação saudável, faz atividade física, com certeza, a chance de estar num peso saudável é muito importante. Então, eu vejo o equilíbrio desses pontos com equilíbrio emocional, né? E aquilo que eu falei, ter rotina de relacionamentos, de família, de amigos, né? Então, a gente vê isso, é muito interessante, naquelas zonas azuis, né? Das pessoas que são longevas, né? No Yokinawa, na Sardenha, onde tem todos esses pontos que são incomuns, né? Que você vê que acabam gerando a longevidade. A gente tem um contato com a natureza. Então, todas essas coisas, eu acho que é importante. Isso nem sempre é fácil, né? Mas a gente tem que buscar isso. Doutor, hoje muito se fala sobre a medicina funcional integrativa. Fala um pouco pra gente sobre esse conceito. Bom, a medicina funcional integrativa, é... Bom, nada mais é que uma medicina não é uma especialidade, é uma área de atuação onde você olha o paciente de maneira integral e funcional, né? Levando as coisas considerações, as predisposições individuais do paciente, que o indivíduo, ele é muito individual, né? É... Como a genética que predispõe, mas olhando de forma integral, buscando melhorar aqueles pontos que até falei anteriormente, né? Buscando melhorar a alimentação, buscando melhorar a administração de toxinas, né? E a eliminação disso, melhorando a nutrição celular, a nutrição mitocondrial, que é a organela que produz energia, melhorando a saúde cerebral, melhorando o estresse, né? Melhorando a questão hormonal. Então, olhando o paciente de forma integral e juntando todas essas áreas que são importantes para você ter uma saúde como um todo, né? E não setorizando o ser humano, que lógico, as especialidades são muito importantes, mas quando você setoriza muito uma saúde, muitas vezes você fica perdido em alguns pontos, né? Então, seria importante ter esse olhar integral. É assim que a medicina funcional integrativa olha o paciente, né? O indivíduo. Doutor, e para quem está nos assistindo, uma última dica. Thiago, eu acho que assim, a saúde, muitas vezes tem muita gente que fala, nossa, mas fazer um tratamento assim é caro, tomar suplemento é caro, mas o que mais funciona, o que é mais importante para a sua saúde são coisas que você faz de graça, tá? Como, por exemplo, ter uma higiene do sono, evitar telas, né? Que a gente fica muito na tela antes de dormir, isso é péssimo para dormir para a qualidade, né? Fazer uma medida de detox de tela, pelo menos uma, duas horas antes para você ter uma qualidade de sono. Você praticar regularmente atividade física, muitas vezes ao ar livre, sem ter que pagar academia, nada, né? Você pode fazer isso, né? Você ter uma alimentação saudável e até mesmo, muitas vezes, deixar de se alimentar, como o jejum que tem se mostrado hoje, extremamente saudável, né? Você ficar período sem se alimentar para dar repouso para o seu pâncreas, para dar repouso para o seu estômago, para dar repouso para o seu intestino, né? E isso já tem estudos que mostram que promove várias ações metabólicas super interessantes para a saúde, né? Então, também, saber a hora de não se alimentar e quando se alimentar, alimentar saudável. Tem se falado muito também de choques térmicos, né? Então, assim, são coisas que fazer sauna, fazer banho frio, né? Pode fazer um efeito hormese de estimular o metabolismo, estimular as mitocondas. Então, você vê, a maioria das coisas que gera benefício são coisas que você não gasta quase nada, né? É até a rotina e buscar fazer esse equilíbrio, né? Alimentação, sono, estresse e exercício.